Bolsonaro atacou as urnas eletrônicas ou criticou as urnas eletrônicas? Seria o mais adequado? As urnas eletrônicas estão acima do bem e do mal? Ou essas críticas democráticas são normais? Por outro lado, Bolsonaro teria que virar o disco também, afinal de contas, ele já falou sobre essa questão das urnas um milhão de vezes. Não enche o saco do próprio eleitor. Estrategicamente, não seria ruim, Valdineia? Não, eu vejo que não, porque a gente não pode deixar as coisas como querem, né? O canal Hipócritas, muita gente conhece, fez uma... Eles sempre fazem cemações muito interessantes um tempo atrás. Uma pessoa chega num guichê para fazer um jogo de loteria. Aí ele faz o jogo, paga e fica lá esperando o comprovante dele. E aí o rapaz diz para ele, não, não precisa do comprovante não, está registrado no sistema. Se o senhor ganhar, a gente avisa, viu? E a pessoa fica, vai, como assim? Eu fiz o jogo da loteria, não pego o comprovante dos números que eu registrei, que eu quis, você não me dá o comprovante, eu tenho que confiar em você. Ficou isso. É exatamente isso que está acontecendo, né? A gente vai lá, digita o nosso voto e depois disso você nunca mais sabe o que aconteceu com aquele voto. É isso. O Brasil e mais dois países de terceiro mundo usam esse mesmo sistema de urnas eletrônicas. E quando o ministro diz que elas são auditáveis, isso não é verdade. Não é verdade. E ele sabe disso. Ele sabe disso, tanto é que ele está se negando a deixar que pessoas sérias, que têm capacidade técnica muito superior à dele, eu tenho certeza que ele não entende nada disso, como eu, não entende nada, ele está se negando a isso. Mas a história é essa. Você não tem como ver o seu comprovante, não cai ali do lado, numa urna, para que se alguém for questionar e falar assim, como assim? Como assim naquela zona eleitoral teve tantos votos? Não tem como fazer uma nova, uma apuração segura com os votos que caíram, porque esse que é o sistema pedido. Não é para todo mundo ir lá escrevendo papelzinho, não, fazer o xizinho no papelzinho, não. É a votação do jeito que ela é, só que um comprovante impresso, ele cai, ele cai, você vê o comprovante, aí tem aquele picotar automático, ele cai lá e fica lacrado. E aquilo ali não impediria nenhum, nada, nada para dizer que o voto ficou aberto. Não ficou aberto. Então a gente desconfia quando as coisas não querem ou não podem ser feitas de uma forma mais transparente. Estamos com a advogada eleitoral, né, que pode esclarecer muitas dúvidas. Uma que eu tenho é a seguinte, doutor Danúbio, é absolutamente normal a atualização e a modernização de tudo. Por exemplo, esse celular aqui, eu estava com o mais velho, né, então eu me atualizei, ou seja, um celular 2022, certamente melhor do que o 2021, evidentemente. Não seria normal essas urnas eletrônicas passarem por uma atualização para melhorar aquilo que já é bom, doutor Danúbio? Explica para a gente. A primeira de nós precisamos avaliar alguns aspectos. O processo eleitoral brasileiro, ele vem evoluindo ao longo dos anos. O aspecto que nós estamos tendo aqui é a beira do processo eleitoral iniciar, já iniciamos o processo de convenções partidárias, amanhã, estamos iniciando o processo de convenções partidárias, sabendo que nós temos o artigo 16 da Constituição, que prevê o princípio da anualidade eleitoral, certo? Que você tem que ter todas as regras estabelecidas um ano antes do processo eleitoral, você vem com um discurso colocando em dúvida instituições que eu acredito, e a maioria da sociedade brasileira comprovadamente, acredita serem sérias. Nós temos que avaliar o primeiro aspecto, que o atual presidente da República foi eleito no mínimo quatro vezes pelo sistema eleitoral, inclusive na eleição passada, pelo atual sistema eleitoral, e nunca foi se falado em fraude eleitoral nas vitórias do atual presidente da República. Esse é o primeiro... É, só um detalhe rapidinho, doutor Danúbio, agradeço você aceitar essa interrupção, que é o seguinte, mesmo ganhando, naquela época, o discurso do Bolsonaro era muito claro, para a gente fazer justiça a essa linha do tempo. Ele sempre dizia, olha, se as urnas fossem sérias, eu teria vencido no primeiro turno. Então, ele sempre bateu nessa tecla, de maneira certa ou errada, de fato ele disse isso, em muitas oportunidades. Sim, mas como republicano, uma pessoa que aceita o sistema republicano brasileiro, ele deve utilizar dos meios adequados para poder fazer o questionamento e alterar isso. Se ele tem a maior bancada no Congresso, por exemplo, é lá naquela Casa de Leis que deve alterar o sistema. Nós não podemos falar de uma ditadura do Poder Judiciário nesse momento, que o Poder Judiciário está impondo, muito menos desqualificar um sistema composto por pessoas concursadas, por brasileiros, sabendo que o processo eleitoral não é feito pela justiça eleitoral, ele é administrado pela justiça eleitoral. O processo eleitoral, ele é realizado pelo povo brasileiro. Os mesários, é composto por funcionários públicos e pela população brasileira. Nós temos, dentro do sistema que foi colocado aqui, não há fiscalização e não há competência, mais de 16 entidades fiscalizando o processo eleitoral. Não é só a Ordem dos Advogados do Brasil, mas conselhos, Conselho Regional de Engenharia, por exemplo. Nós temos ali o próprio Ministério da Defesa participando desse conselho. Então, o problema que nós estamos tendo é jogar para a plateia, mais uma vez, um discurso que está no mínimo, ultrapassado e fora de tempo. Vai lá, vence as eleições, forma sua maior bancada e altera o sistema político brasileiro, se quiser. E a atualização, como eu questionei? A atualização, eu acho que ela é passiva de atualização. Há uma proposta aí que já foi demonstrada tecnicamente pelo poder competente, que ela é incabível para dentro do processo eleitoral, ou seja, esse sistema de bivotação, a pessoa sair com a comprovação, cai na cena única, isso teria que ter sido decidido um ano antes. O problema que nós temos aqui é uma questão de atemporalidade. Nós temos, dentro do artigo 16 da Constituição, essa questão do princípio da anualidade, que já foi quebrado agora com a PEC. Usou os instrumentos corretos, utiliza os instrumentos corretos, derruba a Constituição Federal e altera o sistema. Agora, o problema é questão de tempo. Nós não temos tempo para alterar o sistema eleitoral brasileiro. E esse projeto foi votado no Congresso Nacional e foi rejeitado, né? É, depois de uma visita do presidente do TSE lá, né? Pelos parlamentares, de uma base de uma maioria, inclusive, composta por bolsonaristas. Seria necessário dois terços, é isso? Seria dois terços para poder mudar. Não é maioria simples, porque a maioria dos deputados, na época, votou a favor do voto auditável, mas não foi suficiente. Não, a dúvida que tinha, eles perdem, a questão do voto auditável, o voto, ele é auditável. Tem a dúvida da mudança do sistema, eles querem a volta do voto impresso. Para a conferência, né? Aí eles aceitaram esse sistema de colocar na urna e o voto sai impresso ali, dentro de uma outra urna, no qual seria controlado. Seria mais uma forma de auditagem, porque, segundo especialistas, a auditagem hoje era toda digital. Teria uma auditagem também manual, contando voto a voto, caso fosse necessário. É isso? Caso fosse necessário. Caso fosse necessário. Porque, em casos de votações muito apertadas, imagino eu, o partido pediria a conferência manual dos votos. Imagino que aconteceria dessa forma, né? Por tudo que a gente tem lido e por tudo que a gente tem acompanhado. Vamos lá. O assunto é muito polêmico, sem dúvida alguma. Eu quero a opinião do professor Alexandre Aguiar. Pois não, professor, a respeito dessas urnas eletrônicas. Bolsonaro tem razão em desconfiar das urnas eletrônicas, professor? Rafael, antes de responder a questão, deixa claro que o meu entendimento de que, sim, existe uma divergência e uma diferença entre direita, esquerda, centros, né? As concepções liberais e, fundamentalmente, no plano econômico, né? Defesa de uma educação pública e gratuita, de um sistema de saúde público e gratuito, né? Defesa de uma ordem econômica que garante estabilidade ao trabalhador, salários dignos, são questões fundamentais, né? Condições de vida para os trabalhadores. E a esquerda tem este programa, para muito além de uma pauta dos costumes. Agora, me parece que o tema aqui, né? É fundamental a gente colocar para os nossos telespectadores que a fala do Bolsonaro com os embaixadores de ontem, do ponto de vista político, é o anúncio de um golpe de Estado. Nós estamos diante de um golpe de Estado, de um sujeito que não tem capacidade, força política para dar este golpe, mas ele se prepara para este golpe de Estado. Por quê? Vencido o processo eleitoral no ano passado, em que o voto impresso na urna, etc., né? Não foi viabilizado, não haveria mais por que tal presidente questionar esse sistema. Agora, veja, ele é o presidente da República, é um presidente dos poderes, e ele está atacando os demais poderes. Mais grave, ele ataca os demais poderes diante das representações internacionais. E ele conta com isso, não só a sua condição de presidente, mas, fundamentalmente, a relação de subordinação das Forças Armadas à sua condição de presidente. Ele diz, não, eu vou, né? Não vou aceitar o resultado dessas urnas, não vejo sobre essas regras. Nós não vamos aceitar. E quem somos nós? Ele está jogando aqui, fundamentalmente, com o staff militar. E o staff militar, que já se manifestou, dizendo que exige do TSE uma mudança de postura. Vejam, não cabe, não é função do Exército, das Forças Armadas fazerem isso. Então, nós estamos diante de um quadro muito grave. O sociólogo Luiz Eduardo Soares chama atenção, né? Para esse anúncio de golpe. E é fundamental que os telespectadores, que o povo, que as organizações políticas, que os movimentos sociais, né? Movimento estudantil, sindicatos, se mobilizem, vão para a rua denunciar essa atitude. Porque essa atitude, às vésperas do processo eleitoral, é de alguém que não quer reconhecer o resultado que pode lhe ser desfavorável. Muito provavelmente, vai ser desfavorável ao Bolsonaro. Por que vai ser desfavorável ao Bolsonaro? Bolsonaro está caindo nas pesquisas. A sua atitude agressiva, de ódio, violenta, que levou à morte, inclusive, de um petista no aniversário da semana passada, esta atitude tem levado a um desgaste do Bolsonaro perante a população. Então, nós estamos diante de um quadro muito objetivo. Nós estamos com um presidente que anuncia um ataque às próprias instituições do Estado que ele representa. Se isso não é golpe de Estado anunciado, eu não sei o que é. Não é apenas uma manifestação de um presidente. Foram falsidades ditas, foram inverdades. E aí, a falácia não está só naquela ideia de que eu vou lá, faço uma aposta na lotérica e venho sem o meu bilhete. A falácia é dizer que os códigos-fonte das urnas estão sendo manipulados por hackers, por agentes de outros estados, e assim que eu seja. Esses códigos-fonte são públicos. OAB, os partidos, todo o grupo que está organizando as eleições tem acesso a esses códigos-fonte. Então, a gente tem um ponto de vista concreto. Uma situação em que as atuações, a violência do Bolsonaro, foi devidamente escondida. Professor Alexandre, rapidamente. A esquerda, e aí vocês fiquem à vontade para debater, é vitimista? Porque você está falando de um possível golpe novamente, e a esquerda acusa o establishment da época de ter dado golpe na Dilma Rousseff, sendo que esse processo do impeachment passou por todas as instâncias. Houve legalidade. Ou não, doutor? Não houve legalidade no impeachment da Dilma Rousseff? Criaram os instrumentos de legalidade ali, né? Não foi legal? Do ponto de vista técnico? Do ponto de vista técnico foi legal. Não foi legal? A gente pode discutir aqui que o impeachment, ele é um ato político. Todo mundo concorda com isso. Agora, do ponto de vista técnico, de legalidade, de lei, não houve golpe. Concorda? Não, transformaram o objeto, a matéria que levou o impeachment ali, que era pedalar dos fiscais, que sempre aconteceu na história do país, passando pelo Lula, passando pelo Fernando Henrique, passando por todos os presidentes. É o que o Bolsonaro tentou não fazer agora, que foi não pedalar, aprovando a PEC, né? Ele não pedalou, buscou a legalidade antes de acontecer qualquer desvio político, moral e técnico, mas a matéria ali, eu acredito que não era suficiente, mas transformaram processualmente, inclusive levando o Lewandowski na época, para garantir o controle administrativo do processo de impeachment. Então, tecnicamente, o advogado está dizendo aqui, né, doutor Danube, que é renomado aqui em Goiás e no Brasil inteiro, que não houve golpe. Não, mas você não pode dizer golpe também do Congresso inteiro, né? Quer dizer, o Congresso deu um golpe na presidente? É bem estranho isso, né? Pode ter tido excesso de zelo. Foi um consenso, de que ela não podia mais governar. Excesso de rigor, é isso? Outros presidentes, por exemplo, teriam cometido essas pedaladas, como Fernando Henrique Cardoso, como o próprio Lula, e nada aconteceu. Eu vou colocar aqui a minha opinião, e quando o âncora dá uma opinião, é importante que ele diga que é uma opinião. O âncora tem o direito disso também. Eu creio que o Bolsonaro, ele tem que virar o disco também, né? Ele tem direito à crítica, eu penso dessa forma, Valdineia, mas tem outras pautas, então o povo vai cansando. O Bolsonaro fala da urna ontem, hoje, e vai falar amanhã. Parece que ele está vendo fantasma a respeito disso. Não seria melhor ele se concentrar em outras pautas? Você sabe por que ele chamou os embaixadores? Porque o presidente do TSE, que não deveria agir politicamente, constitucionalmente, ele não é um político, né? Concorda comigo, né? O doutor Danúbio. Ele chamou um grupo de embaixadores e falou assim, ó, quando saiu o resultado da eleição, é para reconhecer imediatamente o vencedor. Isso foi muito estranho. Isso foi muito estranho. Aliás, tem sido, ó, esse livro meu aqui, vamos pôr aqui? Olha só. Opinião politicamente incorreta. Esse é o meu penúltimo livro. Ele trata dessas questões, né? Nós, no século XXI, o mal tornou-se bem, o bem tornou-se mal. O presidente do TSE falar o que quer, o ministro do STF chegar lá em Portugal e falar vivemos um sistema semi-presidencialista, é normal. Isso é democracia. Agora, o presidente da república, o ser mais político que tem, juntamente com parlamentares. Ele falar de política, ah, ele está tentando alguma coisa, é golpe, é alguma coisa. Então, a gente tem que entender que hoje o politicamente correto é uma coisa, mas a verdade é outra. Por isso que nesse livro aqui, opinião politicamente incorreta, eu trato desses temas mostrando claramente que o século XXI, a coisa virou de perna, né? Perna pro ar. E é normal... O título do livro é muito bom, hein, Valdinei? É muito bom. Depois você lê... Muito bom, polêmico. Lê. Lê.